Um edital está sendo elaborado pela Indurbi em Marília para reativar, gente, a zona azul. Porque a população está sem esse serviço já desde fevereiro, né? E o povo está numa ansiedade só porque é difícil você estacionar no centro da cidade, né? Quando você não tem esse controle, né? Essa rotatividade das vagas, fica difícil. Porque aí muita gente acaba estacionando no início do dia, por exemplo, e fica, fica, fica. Aí você vai rodar pelo centro da cidade, é aquele parto, né? Você não consegue. Vamos ver, será que agora vai adiantar? A prefeitura já está se preparando e a população espera que isso dê uma fluidez melhor aí no sistema de estacionamento da cidade. Põe no balanço. As placas que ainda são facilmente encontradas na região central da cidade delimitavam as áreas de cobrança da zona azul. Mas desde fevereiro, quando a Legião Mirim, que prestava o serviço de venda de cartelas do estacionamento rotativo, encerrou as atividades, a cobrança está suspensa. João é comerciante e não vê a hora do serviço ser reativado. Ele diz que sem a zona azul é difícil amargar o prejuízo. Ele sente uma dificuldade e de repente vão embora. Depois eu volto. E se depois eu volto, muitas vezes você perde a oportunidade de vender para um cliente. Se naquele dia estiver frio, no outro dia está calor, ele não vai mais vir ver a jaqueta, um moletom, né? Então é oportunidade. Se você perdeu aquela oportunidade, é difícil o cliente voltar, né? Esse aposentado também está ansioso para a volta da zona azul. Isso porque está difícil conseguir encontrar uma vaguinha pelo centro da cidade. Já dei duas, três voltas. Não existe. Com a zona azul não era assim? Não. Não. E outra coisa, o que se paga pela zona azul não é um preço caro, exorbitante. Então compensa fazer sim. Entre uma circulada e outra por Marília, encontramos a Érica. A cabeleireira também está irritada diante da dificuldade de estacionar o carro. Desta vez, o marido teve que deixá-la no calçadão com um filho pequeno e seguir sozinho para procurar uma vaga. Aqui em Marília está muito difícil, muito complicado para estacionar. A gente tem que ficar rodando muito tempo para poder conseguir uma vaga. Você acha que com a reativação da zona azul isso pode melhorar, não? Eu acho que talvez sim. Talvez sim. Com certeza. Eu acho que dá uma melhoradinha. A situação está tão complicada que Dulce nem tira mais o carro da garagem quando precisa ir ao centro. Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu já várias vezes eu tenho vindo. Eu venho caminhando. Uma que já melhora, né? Caminha. E outra que não tenho, não consigo. Eu demoro mais para estacionar do que para fazer o que eu venho aqui. O meu propósito, na verdade, eu venho num banco. Eu demoro muito mais para estacionar do que os 10 minutos que eu vou no banco. No início do mês, a Endurbi, empresa municipal responsável pelo trânsito, publicou um edital com o esboço das novas regras para a reativação do serviço, que será terceirizado. A implantação está em fase de elaboração do edital. E a expectativa é que o processo seja concluído em aproximadamente 3 meses. É para dar efetividade no nosso estacionamento rotativo, né? E garantir uma compra segura para os usuários e também para que tenha uma venda dos seus produtos pelos comerciantes, tendo em vista que o processo de rotatividade traz também uma agilidade nas compras dos consumidores. Dentre as novidades, está a ampliação do número de vagas, incluindo avenidas importantes e um pouco afastadas do centro, como a das esmeraldas e a área no entorno do fórum. Eram R$ 1.600, agora serão R$ 2.000. O valor que será cobrado nessas áreas será de R$ 1,50 a cada duas horas. E como o novo sistema será digital, haverá a possibilidade da cobrança fracionada. Nós colocamos no decreto o valor de R$ 1,50 por duas horas, deixando claro que nós estamos trabalhando no sentido de haver apenas a cobrança de acordo com a utilização. Como seria? Se você fica a 30 minutos, por exemplo, você vai utilizar o crédito de R$ 1,50 em 30 minutos. No caso, seria R$ 0,75. Então, será de acordo com a utilização pelo usuário.